Pronto, chegou a hora da gente fazer aquela torta de chocolate deliciosa da Sarah Bianchi. Olha que gostoso. E para esta culinária você vai precisar dos seguintes ingredientes. Para a torta, dois ovos, meia xícara de chá de leite integral, meia xícara de creme de leite, uma lata de leite condensado, 400 gramas de ricota e duas colheres de sopa de margarina ou manteiga. Para a cobertura, meia caixa de creme de leite, 150 gramas de chocolate ao leite, lascas de chocolate branco para decorar. Certo, Sarinha? Certo. Vou lavar as minhas mãos. O que você quer? Quer uma colher primeiro? Não, eu vou colocar as coisas só no liquidificador. Só no liquidificador. Tá bom, meu amor. E eu vou ver aqui o chocolate que já está derretendo, né? Tá bom, eu vou começando, tá bom? Pode, por favor, Sara. Primeiro, no liquidificador, eu vou colocar os ovos, dois ovos, meia xícara de leite. Tá dando para você colocar aí? E esse esmalte, um de cada cor, hein? Bem colorido. Bem colorido. É, meia caixinha de creme de leite. Obrigado. Chocolate. Chocolate. Ai, que queime esse chocolate, hein? Coloca mais ou tá bom? Uma lata de creme de leite condensado. A gente coloca todos os ingredientes no liquidificador. Olha que o chocolate está como você quer ou põe mais? Põe mais. Mais uns 15 segundos? Mais uns 15 segundos. Por aqui, ó. Tá bom. Pode pôr. Ah, que bonito. Por que esse nome? Ah, eu fui vendo com a minha mãe alguns nomes e ela falou esse nome e eu fiquei... Aí eu pensei nele, aí ela mostrou, tudo bem, e eu decidi ficar com ele. Gostei. Liz, é lindo. Gostei. Liz Taylor. Aí eu ganhei, a gente comprou roupinha para ela. Que bonitinha. Aonde que compra roupinha? Na própria loja? É, eu compro na loja de roupinha de criança. Acho que agora deu. Aqui eu estou colocando 400 gramas de ricota. Quer ajuda? Eu quero. Ó, segura o potinho. Isso. Coloco o projeto da última vez. Pronto, obrigada. E agora, duas colheres de sopa de manteiga. Que pode ser margarina. Isso. A gente aqui está usando o que? Manteiga. É margarina. A gente está usando margarina. Isso. Você prefere manteiga ou margarina? Eu gosto de margarina. Pode ser margarina, né? É mais barato. É, mais barato. Inclusive. Como que é aqui? É assim? Então, pera. Me ajuda. Pera. Esse liquidificador eu não sei mexer. É simples, mas é simples, mas é que... Mas está demorando para derreter, né? É. Quer que volta? Não, pode fechar ali para mim? Tem certeza? Tenho certeza. Está quente isso, hein, Sara? Eu vou colocar já o creme de leite, tá bom? Está quente. Eu seguro para você. Vou colocar aqui o creme de leite, que eu acho que ele amolece. Tá. Esquentou, ficou bastante no micro-ondas. Agora eu preciso ser segura? Claro. Está quente. Não, eu seguro. Está quente. Eu acho que ele derrete. Ah, agora foi. Quer que eu mexa que está duro ou não? Pode. Ah, agora está indo. Está indo? Isso. Está indo derreter. Está aos pouquinhos, mas está derreter. Pronto. Que aí, esse aqui vai ser a cobertura. Aí ela tem que estar bem derretida. Você está usando chocolate ao leite ou amargo, Sara? Chocolate ao leite. Se você quiser que eu bata... Se você quiser que eu bata, eu bato, porque você está fazendo força. Não, estou não. Não? Está fazendo força. Hum, cheirinho gostoso que bateu agora, não é de chocolate? É. Porque, Regina, essa torta, ela não é doce. Tem leite condensado e tudo, mas a ricota, ela corta assim, sabe, o doce. Então, ela... O chocolate que vai dar... O toque. O toque, com a mente. Está firme, pode ir. Você vê que agora já esfriou, né? Já dá para você segurar. Já dá. Acho que aqui já está bom, já. Eu também estou achando, Sara. Está bom, já. Pronto. E agora? Isso aqui não usa mais a forma. A forma, isso é a forma. Ó, essa forma aqui, ela tem um fundo diferente, ó. Eu vi. Ela é um... Ela é mais... Ela... O nome dela é a forma balerina. Como que é? Balerina. Balerina. Isso, porque ela tem esse fundinho aqui. Porque aí, o chocolate vai nesse... Como que é fácil de dizer? É nesse... Nesse buraquinho. Ah, tá. Mais fácil mostrar aqui, ó. Está vendo? Olha. Isso. Não é? Aqui, olha. Isso, ela... Tem um vão. Isso. Para o chocolate não cair. Fugiu uma palavra e a mim também fugiu. Isso. Vai primeiro esse? Vai primeiro esse aqui. É pesado. Quer que eu vire? Vamos ver. Vai. Eu acho que eu consigo. Então vai. Você pega a espátula ali para mim. Sim, senhorita. Por favor. Agora vocês podem segurar aqui para mim. Isso. É pesado esse liquidificador, né? É de vidro. Isso aqui. Você nem precisa raspar muito, porque, ó. A massa já caiu. Porque deu bastante massa. Bastante massa. Prontinho. Onde estávamos? Ah, no chocolate. Então, eu coloquei a massa que eu coloquei na forma, vai 40 minutos para o forno. Tá. Por 180 graus. Sem papel alumínio, sem nada. Ela vai direto. Vai direto. Tá. E aí, ó. Eu já tenho a massinha aqui pronta. Desenforma depois que esfriar, né, Sarinha? Isso. Depois que esfriar. Tá. E aí, eu vou colocar o chocolate. Tá bom. Você quer ajuda? Eu vou tirar a colher. Ó. Você quer... Eu vou virar aqui. Detetives do prédio azul. Mais um caso para o TVA. Você pode pegar a colher? Choreta. Do prédio azul. Prontos para investigar. Detetives do prédio azul. Mais um caso para o TVA. Pronto. Ó. Agora aqui, ó. Eu vou espalhar. E agora, ó. Aqui eu vou colocar, ó. As raspinhas de chocolate. As raspinhas de chocolate. Pode colocar de chocolate branco, de chocolate preto. É só para dar um charminho mesmo. Tá. As raspas. São. Agora que vai para a geladeira? Agora vai para a geladeira. E é bom comer ele geladinho. Ele é mais gostoso. Quanto tempo de geladeira, Sarinha? Uns 20 minutos. Ah, rápido. Rapidinho. É só para dar um... Tudo é rápido. Tudo é rapidinho nessa torta. Prontinho. Bem... Bem... Vai mesmo, Sarinha. Estávamos aqui numa discussão sobre os insetos. Sobre os insetos. O que você acha? Você acha que não é só preconceito? Eu acho que não é preconceito. Porque que nem o chefe estava explicando, né? Que antigamente as pessoas não tinham o hábito de comer peixe cru, no sushi e tudo mais. E demoraram para criticar esse hábito. Só que a diferença do peixe é que você não bate no peixe e fala assim, zero aqui peixe, né? Tipo, como se fosse um inseto. O inseto a gente está acostumado a dar uma chinelada. Mas não é, Gá. Eu entendo que refalam preconceito, porque o preconceito é visual. A gente se acha feio, a gente se vê na rua, vê no chão. A gente não está acostumado a ver inseto comido. É o microfone do Fefito? Ai, eu vejo tudo. Desligou. Mas eu estava vendo sério. Ai, que gostoso isso. O preconceito é visual, gente, que a gente não está acostumado a ver inseto. Mas eu acho que, assim, organicamente, você está se acostumando muito acostumado. Com gosto. Eu sei que eu olho para todo mundo, está todo mundo com o olhinho assim, sabe, meio baixo. Sabe o que eu sei? O que eu sei é que certas pessoas, não vou apontar quem, saíram fugidas na hora do inseto. Longe de mim, Deus, eu não vou apontar quem. Ameaçou quem fosse. Longe de mim, a vontade de comeria. Já fiz guerra na selva, sobrevivência policial, já tive uma missão na China, já tive que passar por tudo isso. Chega, Regina. Já comeu inseto? Uma coisa deliciosa dessa aqui. Delícia, a sarinha que gostou. Não é sobrevivência, a sarinha está de parabéns. Eu já comi só a massa e com o chocolate. Mas já comeu ele, já precisou comer inseto, delegado? Já, já no guerra na selva a gente tem que sobreviver. E nessa missão da China, é o que ele falou, quer dizer, às vezes a gente passava num restaurante, antes tinha lá uns aquários, né? Então você viu o peixe, viu o camarão, e eles criam umas baratas, grande, pretinha, e é tudo limpinho ali. Mas é aquela coisa do visual e da associação à barata, sei lá. É isso mesmo, delegado Maurício. Né? E é difícil, então talvez se você não soubesse o que era aquilo, eu pedia, pelo amor de Deus, para não traduzir demais, né? Não quero saber o que eu estou comendo. Muita gente comeria aquele camarão com farofa desbarata, sem saber que era farofa desbarata. Exato, porque estava tão bonita aquela farofa. Mas é porque não tem preconceito visual aí, está bonito ali. Estava tão bonita. Por isso que eu falo que é preconceito. Agora isso daqui está maravilhoso. A crosta em cima da carne também, quando que você ia falar que tinha bicho de seda ali em cima, gente? É. Deus me dê. Sarinha, isso aqui está tão levinho. Está uma delícia isso. Está levinho demais. Só a massa, já gostei. Vocês comeram só a massa? Sim, está uma delícia. Come só a massa, assim, olha. É gostoso. A massa pura, sem o chocolate já é ótimo. Ai, Sarinha, quando eu crescer eu quero cozinhar que nem você. Quero mesmo. Dá para crescer ainda, amigo? Dá. Eu sou jovem. É. Entendi. Né, Sarinha? Você já sabe até quanto você vai crescer ou não? Não. Porque às vezes os médicos falam, vai até tal altura. Eu tenho lá em casa o papel, mas eu não sei de cor. Ah, tá. Mas o papai e a mamãe são altos. É. Não muito. Não muito. Não muito. Você me acha alto, né? Eu vou muito mais a minha mãe. Você me acha alto. Vamos ver isso quando eu tenho alto. Como que está a sua autoestima, Fer? Você me acha alto. Porque a gente vai saber a resposta dos pais dela serem altos a partir da sua resposta para eu ser alto, entendeu? Então, se a gente estiver num jogo de basquete, você é muito pequenininho, né? Muito baixinho. Mas se você estiver numa escola lá da Sarinha, você é extremamente alto. Eu meço o suficiente. É o mesmo caso do pai e da Sarinha. Você que saiu bem. A minha mãe é um pouquinho melhor do que você. Menor? E você acha ela grande. Logo, eu sou alta. Altíssimo. Você é gigante. Comparando com a mãe da Sarinha. Minha mãe era baixinha. Apuraram alguma coisa ou vocês ficaram debatendo só os insetos? Porque eles estavam ali num conversê. Ai, gente. Faz tempo que eu não via o Gabi. Toda vez que a gente se encontra, a gente fica... E não é só fofocando dos outros, né? É fofocando das vidas. Da gente. É. E vocês querem contar alguma coisa das vidas? A gente pode falar da vida do Fefita. Eu acho ótimo. A vida está ótima. Então, a gente fala. A vida está ótima, gente. Estou namorando. Vocês já viram lá no meu Instagram. Já está tudo certo. Não tem segredo, não. Livro aberto. Tô super feliz. Ah, dos famosos aí. E é outra história. Dos famosos, né? A gente vai mostrar daqui a pouco o desafio dos 10 anos da Tata Werneck. Gente, é muito maravilhoso. Ah, vocês falaram. Muito maravilhoso. Por que daqui a pouco? Vamos mostrar agora, né? Vamos ver agora. Antes de mais nada, você precisa ter um contexto. Existem sósia de Tata Werneck por aí. Por exemplo, o concurso Miss Bumbum teve uma sósia. Uma sósia de Tata Werneck esse ano. Vamos ver, então, como é o desafio dos 10 anos da Tata. Quem é a Tata Werneck? As duas? Ou uma só? Então, eu achei que era só de... Aqui é de azul, a de escuro. Você tem certeza? Então, mas depois que você falou, agora eu tô achando que são as duas. Essa é a ideia mesmo. Dá uma confundida. Porque elas são muito parecidas. Não é a Tata nas duas fotos? Não, menina. E a Tata já viu tanto essa sósia do Miss Bumbum. Bela, menina. Gente, é muito parecida. Só nesse ângulo. Não é, menina? O que você quis dizer, Fê? Só nesse ângulo, gente. Porque quando a Tata zoou ela, pegou um frame dela falando, era outra pessoa. Não parecia mesmo. Mas nesse ângulo é muito parecida. Nesse ângulo é muito parecida. Separadas no nascimento, né? Pois, o Zó é pelada. Mas a Miss lembra um pouco também a Mel, a Luísa Mel, não lembra, não? É Luísa Mel? O cabelo tá o mesmo. O cabelo tá o mesmo. No nariz. No branco dos olhos. Ou seja, não parece. É, tá, tá. Já entendi. Não parece. Tá bom, já tá o mesmo. Não, eu entendo. Eu entendo. Não parece nada. Tem o quê? Tudo certo. Não, tem o quê, Rê? Tem o quê? Tem o quê? Mas é que é tão a cara da Tata Werner. É muito. É tão irmã gêmea, né? Que não dá pra... Eu não acho. Então, aí... Eu acho. Não acho. Você não acha? Você jura? Nesse ângulo tá parecida. Mas é que eu já vi essa mulher em outros. Delegado, as duas moças são parecidas, na sua opinião? Muito parecidas. Pronto. Muito parecidas. Que outros ângulos você já viu ela que você não acha parecida? Tem só uma partilhinha de nariz, né? Que a gente percebe que tem uma diferença. Mas nesse ângulo que elas estão... Muito. É. E você, Sarinha? São muito parecidas. Você também acha? Muito parecidas. Delegado, se a gente fizesse um desafio dos 10 anos com você, você ia estar melhor ou pior hoje? Eu acho que eu melhorei, por exemplo. Quanto mais passa o tempo, acho que a gente melhora, não? É. É verdade. Você também acha? Porque eu tô passada, todo mundo tá postando, eu não postei o meu. Todo mundo posta e aí tá todo mundo melhor. Ninguém piora. Eu quero ter... Eu não sei os filtros. Eu também acho. Pode ser. As câmeras melhoraram, as resoluções melhoraram. Os filtros. A gente aprendeu a sair na foto. Diga, Sarinha, sua mãe. A minha mãe, ela postou uma foto minha dos 10 anos, eu recém-nascida. Uma coisa mais boa, né? Eu era recém-nascida quando ela comparei. Porque você mudou muito. Mudei, bastante. Você tá com quantos anos, Sarinha? Dez. É, eu recém-nascida, dias, então, né? Dias, porque você acabou de fazer 10 anos. E aí, Fifi, o que você ia falar? Perdão, eu tô comendo a torta pelas beiradas. A gente não ia falar nada, você ia falar nada. Ah, era só isso? Não, era do desafio dos 10 anos. Ela tirou um sarro fazendo a foto com a sósia dela. Mas já que a gente tá falando de fofura, está na hora da gente ver o vídeo mais fofo do dia. Que pertence ao Lucas e a Sandy. A gente tá aqui falando da Sarinha e tudo mais. Eu não sei se vocês viram na semana passada. A Sandy tava dando banho no Theo. Eles não mostram o rosto do Theo. Eles têm todo o direito de preservar a privacidade do filho. Tava dando banho no Theo e o Lucas mostrou que ela tava cantando. O Power Rangers tem a força. Fofo demais. O Power Rangers. A música do Sandy Jr., né? Dos Power Rangers. E aí agora tem um novo vídeo fofo do Theo. Dessa vez o Theo acha que quer ser influenciador. Vai roubar o lugar do pai e da mãe nas redes sociais. Vamos ver esse vídeo? Ah, eu não vi. Todo mundo falou. Tá tão fofo. Sem interrupções agora. Eu tô postando muita foto de café. Porque eu tô viajando, eu tô indo nos cafés muito incríveis e eu tô adorando. Eu queria saber se vocês estão de saco cheio de foto de café. Sim ou não. Vou fazer uma enquete e vocês me dizem o que vocês acham. Tá bom? Legal. Oi. Ele fala oi no fim. Mas é que tem um vídeo que ele fala assim, olá, seguimores. Que é como o Lucas fala, entendeu? O Lucas cumprimenta as pessoas falando olá, seguimores. Aí o Theo foi lá, mas era a voz dele dizendo, olá, seguimores. Olha, que idade tem o Theo? Ele tá com cinco? Peraí, quando foi o aprendiz de celebridades? Quatro. Quatro. Quatro anos. Quatro a cinco anos. A memória do, a mereza, a memória do pespito é impressionante. Eu vou, eu vou, eu vou dizer porque é referência. Porque um ano antes do aprendiz foi quando eu conheci a Sandy. Ela fez lá o filme do meu aí, então, total. Ah, verdade, verdade. No ano do aprendiz, eu tava trabalhando na Record e eu entrevistava os eliminados e o Amon tava na final do aprendiz. E foi quando o Lucas me mostrou a foto do Theo, que a Sandy se acabava e dá a luz. Então eu fiz, ó. Mas chega na data, né? Cheguei na data. Aí ela, vixe, mas não quer que mostre? É, não vamos mostrar não, diretora. Eles não querem mostrar o rocinho do Theo. Não vamos mostrar. Não, põe assim. Vamos preservar a privacidade deles. Não vamos mostrar. A gente não faz uma gracinha, né? Eles não querem, né? Mas se não querem que mostre, como é que a gente tem essa foto? Então, menino, o povo fica de olho, né? O povo tá sempre atento. E sempre que alguém posta alguma foto do Theo, a Sandy vai lá e fala, por favor, você pode apagar? Será que ela vai dar bronca na gente? Acho que não. A gente já viu pra tirar a doada. O Sandy foi sem querer e já saiu. Foi muito rapidinho. Ou se não, a gente só vai apagar se você vier cantar aqui. Ai, gente. Quem é fã da Sandy? Nossa, gente. Não, eu já falei pra Sandy que ela foi minha namorada. Quem é fã do Sandy Júnior? E estão falando que esse ano eles voltam a fazer show, né? O Sandy Júnior. Rola um boato aí de que os dois vão voltar a fazer shows esse ano. Rola um barato, você tá com a barata na cabeça, né? Gente, a Regina, pelo amor de Deus. Vocês não tiram isso aí. Ele vai dar bronca na barata, né? O delegado, Maurício, foi... Vocês não tiram isso na cabeça. Pra mim foi inesquecível. Com esprevo. Eu falei pro chefe, pra mim foi inesquecível. A gente fazia mais um pedaço antes que eu acabe com a torta da Sara. Ela sem o chocolate já é uma delícia. Com o chocolate fica ainda mais saborosa. E quando tá muito saboroso, mas muito saboroso, o que a gente faz? Mais um pedaço? Mais um pedaço. Bonitinha você, mas não é pouco. Bonitinha, muito bonitinha. Encantadora, a Sara Bianchi. A gente fala que ela é mini-chefe no tamanho, não na competência. Você encontra a Sara Bianchi no Instagram como arroba Sara, underline Junior Beikoff. Sara, com H no final, underline JR Beikoff. No YouTube, Sara Junior Beikoff. O que você tem colocado no YouTube, Sarinha? Faz tempo que eu não entro no seu canal, confesso. Não tô tendo tempo. Olha, eu fiz um vídeo de material escolar que minha mãe vai postar. Olha. É, esse mais. Mas que eu ainda não postei nenhum. Também o ano tá só começando, né? Eu amava comprar material escolar. Material escolar. Colégio, gente. Meus pais não amavam não, né? Porque era um prejuízo danado. Mas eu amava ir comprar. Depois que passa, Fefita, depois que passa, a gente tem saudades. Digo isso por mim. É tão gostoso com os filhos comprar material escolar, né? É uma... Eu tenho um recadinho. Diga. Dê o seu recadinho. Então. Eu vou fazer algumas oficinas velhas. E que vai usar as informações no meu Instagram. Porque eu não posso falar o nome. Ah, tá. Mas eu vou fazer que vai ter slime, vai ter baladinha neon, vai ter cupcake. Tá. Vai ser várias coisas. Muitas coisas. Muitas coisas. Tudo no seu Instagram? Tudo no seu Instagram. No arroba o quê? Sara, underline, JR Beikoff. Sara, underline, JR Beikoff. Que chique. Vamos ver algumas fotos? De repente tem receita da Sara. Você que aprendeu aqui no Mulheres. Falou, vou fazer na minha casa. Fez, se orgulhou, mandou a foto pra gente. Vamos ver uma sequência de fotos do pessoal de casa. Bolo de pão de queijo do Marcelo Faria. Tava maravilhoso. Clarice Vitório arrasou na aparência. E ela ainda colocou o cafezinho. Ai, saudades. Bolo de pão de queijo. Tá gostoso. Gente, por que eu não tava aqui ainda? Pois é, mas... Me chama pra comer barato ou não me chama pra comer essas coisas? Eu vou... Sim, Mara, a gente vai conversar já já, viu? Bacalhau, a Regina Volpato, do chefe Olivar do Sá, que a Patrícia Oliveira fez. Parabéns, hein? Ó, igualzinho do Olivar. Esse bacalhau. Lasanha no micro-ondas, da Silvia Branconaro, a Deninha. E ó, o chocolatinho lá no fundo. Parabéns pela foto, Deninha. Parece delicioso mesmo. Bolo bombom de sorvete da Dalva. Alexandra Andréas. Olha a garra disso. Você comeu? Eu não comi, eu tô com a dor de cotovelha imensa. A Dalva. Alexandra, parabéns. Olha a cobertura que ela fez. Ela quebrava assim, olha, e saiu sorvete. Maravilhoso. Quando que a Dalva vem aqui? Maravilhoso. Você assistiu, não tava uma delícia? Dalva, saudade, lembro dos amigos. Agora o que que é? Vídeos, hashtag mais um pedaço, mais um pedaço. Vamos ver uma sequência de vídeos. Manda o seu que a gente adora, viu? Muito bom, muito bom. Faz um pedaço, faz um pedaço. Olha lá atrás, olha lá atrás. Bantananda. Bem Regina. Delícia, fofura. Ai, meu amor, como falou o delegado Maurício, delícia, fofura. Um beijo pra você, meu amor. Uma tarde da mordida na sua bochecha. Mais um vídeo. Olha que linda. Quando tá muito gostoso, o que que a gente vai? Mais um pedaço, mais um pedaço. É outro garoto gravando. Nananana, 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 nananana. Cantando. Um beijão, Regina. Um beijão pra todo mundo. Um beijão, meu querido. Esses são os homens que também assistem, ou mulheres que crescem assistindo o nosso programa. E depois de adultos, vão continuar junto aqui com a gente. São muito bem-vindos, viu? Ação entre amigos. Ação entre amigos. Um grava, o outro canta e aparece. Mais um vídeo. Lindo. Quando tá muito gostoso, a gente diz mais um pedaço, mais um pedaço. Eu não sei. Eu amo a sua noção. Oh, oh, oh. Que reis pra vocês. Pra vocês todos. Mulheres. Sempre juntas. Sempre mulheres. Sempre. Que linda. Tomando um drink azul. Maravilhosa. Eu quero um drink azul. Felicidade pra você também. E ela toda... Linda. Lindo. 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 Quando tá muito gostoso, muito gostoso. O que que a gente faz? Mais um pedaço? Mais um pedaço. Então come. Hummm... Tá gostoso? Que delícia. Beijo, minha dina. Eita linda. Manda um beijo pra Regina. Um beijo pra você também, manda, Bia. Aê. Passa o bem? Aê, Bia. E a família da Bia. Beijo pra vocês, viu? E assim, em lugar público, gravam o vídeo, é muito legal. Pode mandar que a gente gosta. Eu acho que eu falei muito rapidamente, se não me engano, do delegado Maurício, eu falei a data errada do curso Defense. É dia 2 de fevereiro. Fevereiro. Isso. Próximo Defense, no sábado, dia 2 de fevereiro. O que é o Defense? Em poucas palavras, por gentileza. O Defense, então, é... Só pra gente relembrar. Isso. É... São algumas manobras, um pouco do conceito da filosofia. A filosofia do Aikido, pra ajudar você, não só a mulher, né, a se defender, mas principalmente as mulheres saírem do que a gente tem passado aí, a quantidade de estupros que nós temos. Isso, é... Nós implementamos mais através do Sensei Maruyama, do Instituto Maruyama. Instituto Seríssimo. 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 É um monge de verdade, né? Exato. E é a partir, justamente, de agosto do ano passado, que é o mês, justamente, da proteção à mulher, né? Perfeito. Da violência contra a mulher. E tem dado muito resultado, né? Não vamos esperar a Sarinha da próxima vez lá, porque nós temos, assim, garotada de 10, 12, 11 anos, até aquele pessoal mais experiente de 66, né? E são manobras simples pra que você que nunca fez uma arte marcial, principalmente você, você tem que sair disso. Perfeito. O número é assustador. Mais do que um estupro por hora no estado de São Paulo. Meu Deus do céu. Dia 2 de fevereiro, o próximo curso. Exatamente. Quem quiser achar Fefito e Gabi, faz como? Ah, vai lá no meu Instagram, no arroba Fefito com F, não é com P, como certas pessoas falam. Fefito com F, no Twitter e no Instagram, e também vai lá no meu blog, jp.com.br barra Fefito, e me ouve no Morning Show, toda manhã, às 10 da manhã, na Rádio Jovem Pan. Mais cedo, eu pedi pra vocês me mandarem sugestões de juradas pro próximo reality show da Xuxa, lá pro De Forno, data Fefito, pra vocês me mandarem lá no meu Instagram. Três nomes que eu curti, ó. Alcione. Amo. Achei legal. Alcione é legal. Marília Mendonça, não sei se vai ter agenda, só topa. Amo. Bom nome. Amo. E Luciana Mel, que essa eu acho que é legal também, hein? Incrível. Já fez especial de fim de ano da Record, tá em casa. Super versátil. Sim, sim, sim. Eu acho que ele tem três bons nomes, arrasaram no data Fefito. Alcione é... Alcione. Já me arrefei só de imaginar. Alcione, sou fã, vou no show dela, grito, canto junto, tudo. Nossa, sou fã da Alcione. Alcione, amo a Alcione. Você é garoto maroto? Não. Olha. E quem quiser achar o Gabi, faz como? Bom, gente, é só me seguir lá nas redes sociais, tanto no Instagram, Twitter ou no Facebook. É só pesquisar, arroba Gabi Perline, com B mudo, tá? Bom, quem tiver dificuldade pra procurar, entra no Gazeta Mulheres, tá lá marcadinho também o meu perfil e vocês me seguem por lá. É Perline ou... Perline. Já tô sabendo que tem um médico aí que participa do programa, que deve ser meu parente perdido. Não, ele é Perline. Perline. Você é Perline. Perline, gente, com a porta ali, não esquece do R. É Perline. E com R no fim. Você queria falar alguma coisa? Ah, não, já... Eu queria sim, queria me chamar de lindo, que me disse mais cedo. Eu queria. Então chama, chama. Lindo, fala. É espontânea. É espontânea. É espontânea. O nosso Mulheres, duas horas da tarde, aqui na Gazeta. Você me acha no Instagram, no Volpato Underline Regina, Facebook Regina Volpato e meu canal no YouTube, youtube.com barra Regina Volpato Oficial. Mais uma vez, muitíssimo obrigada pela companhia, um beijo muito carinhoso e até amanhã. Tchau.